Olha aqui pessoal, o xarel aqui ó, aqui no nosso pé batendo pessoal Isso aqui é salvaterra galera Aqui ó, 6 metros Olha ali o xarel, saindo da água Fala galera, o pescaria de hoje é do início de salvaterra no Pará Nós vamos em busca de xarel, estou aqui na companhia do Neto Grande amigo daqui da região e o Manão, grande pescador de Belém do Pará Então pescando de rabeta, pescaria improvisada aqui Mas tem bastante xarel na região, então a possibilidade da gente pegar Vamos pra cima galera, vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês os peixes É moleque, o Manão é maceteado Boa garoto O cara acho que vai ter que puxar Ele voltou, ele voltou O negócio é um anzol abrir né cara O negócio é um anzol abrir né Falei que a gente ia estar comendo e ia acertar o xarel Vem pra cá garoto Tá vindo, tá vindo Vem cá garoto Já A gente tá apoiado aqui E quando a gente aperta a fricção pode acontecer qualquer coisa né Pode abrir o anzol Valeu Neto Manão Pequeno não esse peixe Xarel bonito Na hora que a gente tava lanchando rapaz Olha, tá estourando ali Bora ver quem pega também Pegou? Ele pegou o raso aqui E aí Neto Ele tá voltando E aí, tá curtindo? Ah bom Que xarel Segurei ele Senão não tinha conto Ninguém foi atrás do peixe Eu acho que eu não vou nem pescar mais mano Eu só vou te assistir agora Vai cá E aí, ó Aí, ó Beleza Vou tirar uma foto com ele rápido aqui mano Xarel na princesinha do Marajó Foi pra vida Escorregou Mas foi chão de bola Caraca Joguei fora minha sardinha com farofa Tudo Ainda tô entalado Show Neto Valeu Valeu Olha lá Soltando Oi, bonita Valeu Netão Valeu 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 Valeu